Eucalipse, capítulo 1, do verso, perdão, capítulo 2, do verso 1 ao 7, leitura alternada. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Vem, porém, contra ti, para abandonar-te o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Juntos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Oremos. Pai, fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente, guia-nos agora, neste momento, quando vamos meditar nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor possa aplicar a tua palavra em nossos corações. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala sobre mãe, qual a outra palavra que automaticamente vem na nossa mente? Amor. O quê? Eu ouvi uma palavra diferente. Pai, vem pai, papai. Gente, quem viu, viu aqui. Teve um pai que vem trazer a criança para apresentar a mãe, a criança. Eu quero a mamãe, eu quero a mamãe. A mãe, ela ocupa um lugar especial. Não adianta. Nós, pais, podemos espernear, fazer de tudo. No fundo, é a mãe. Não é? E Deus criou, foi Deus quem planejou esse amor materno. Amor lindo, amor maravilhoso. Amor que nós temos a oportunidade de experimentar nas nossas vidas. Alguns experimentam, talvez, por pouco tempo. Algumas mães partem muito cedo. Deus chama e talvez tenha alguém aqui que perdeu a mamãe na infância, na adolescência, na juventude. Outras mães veem os seus filhos caminhando a vida por muito tempo. Com muita alegria ontem estive lá com o nosso presbítero Rui Otávio, celebrando 98 anos da dona Rosa, a mãe do presbítero. E o momento de celebração, de alegria, dos filhos ali, já todos, com seus netos. A dona Rosa já tem tataraneto ou tataraneta? Tataraneta. Que maravilha. A maternidade, a palavra mãe, está diretamente ligada ao amor. E é sobre amor que nós vamos falar nessa manhã, através dessa epístola, que o apóstolo João está escrevendo para a igreja em Éfeso. E aqui nós temos, irmãos, que considerar algumas questões antes. Os capítulos 2 e 3, eles vão ser a base para todo o livro de Apocalipse. Nós temos essas sete igrejas e o livro foi escrito para todas estas igrejas. E agora nós temos o próprio Senhor Jesus usando o anjo, para o anjo falar a João a respeito daquilo que Cristo pensa a respeito das igrejas. A cidade de Éfeso estava entre as quatro mais poderosas do Império Romano. Nós temos Roma, que era a capital política. Nós temos Alexandria, com toda a sua importância intelectual. Nós temos Antioquia da Síria. E nós temos também a cidade de Éfeso ali na Ásia. O apóstolo Paulo residiu nessa cidade por três anos. Alguns dizem que ele estabeleceu ali um seminário. A primeira formação de pastores acontece ali na cidade de Éfeso, onde Paulo ensinou por três anos na sua viagem missionária. E a cidade era marcada por uma divindade, a deusa Diana. Deusa Diana para os romanos. O nome dela, lá em Éfeso, era Ártemis. A deusa Ártemis, ou Diana, era cultuada em todo o Império Romano. E esse culto sai ali da cidade de Éfeso, a maior construção do mundo antigo. E o primeiro templo totalmente em mármore naquela época foi o templo da deusa Diana. Um templo enorme. Talvez ele, provavelmente, teria o tamanho de uma quadra como essa. Os historiadores vão dizer que eram quase 130 metros de comprimento, 67 metros de largura, tinham 127 pilares que sustentavam 18 metros de altura. 18 metros, meus irmãos, equivale a um prédio de seis andares. Então era um templo muito imponente. E a imponência desse templo tinha algo a comunicar. E o que eles queriam comunicar? Que havia uma deusa poderosa. Uma deusa que era digna de toda essa construção, de toda essa arquitetura. E a cidade, ela vivenciava essa realidade. E eu pergunto, irmãos, a igreja, de alguma forma, era afetada ou não por esse clima de idolatria, por esse clima de adoração a uma deusa. Claro que, de alguma forma, a igreja era afetada. E é curioso, porque, às vezes, quando nós pensamos em culto, quando nós pensamos em missa, quando nós pensamos em algo relacionado a isso que estamos vivendo agora, sempre temos na nossa mente esse formato de um lugar com bancos ou com cadeiras, que as pessoas veem em silêncio, elas ouvem uma homilia, uma pregação, depois elas cantam músicas e tudo. Agora, o templo da deusa Diana era bem diferente. O ato de adoração envolvia orgias sexuais, com prostitutos e prostitutas que eram sacerdotes e sacerdotisas que viviam no templo. Por quê? Porque a deusa era a deusa da fertilidade. Então, era uma espiritualidade muito diferente desse conceito que nós temos hoje de espiritualidade. Era alguma coisa que envolvia uma profanação no meio ali do ato de cultuar. E aí, meus irmãos, dentro desse contexto, a igreja está inserida e nós temos a segunda geração. Já não é a primeira geração mais da igreja. Precisamos lembrar que João estava com mais de 90 anos quando escreveu. Já passou a primeira geração. Na segunda geração, existe essa carta que o próprio Cristo envia por meio de João àquela igreja. E o tema dessa carta é um convite ao retorno ao primeiro amor. É preciso voltar ao primeiro amor. E aí nós vamos observar o versículo de número 1. O texto vai dizer que ao anjo da igreja é endereçada a carta. E surge uma pergunta já. Que anjo é esse? Todos os comentaristas concordam que esse anjo se refere ao ministro, ao pastor, ao líder da igreja. O servo de Deus que executa as ordens para reformar, desafiar e ajudar a igreja no processo de adoração a Cristo. Depois o texto vai trazer o verbo escrever. Ele diz, escreve. É uma ordem retoricamente intensa. É como se o próprio Cristo dissesse, olha, eu tenho uma carta para mandar, escreva a carta. Tem uma ordem intensa nesse verbo. E aí depois nós temos a utilização de uma expressão que é muito usada no Antigo Testamento, que é assim diz o Senhor. Os profetas usavam muito. Quando eles iam comunicar a mensagem de Deus ao povo, eles introduziam a mensagem com essa fala. Assim diz o Senhor. E esta expressão é utilizada aqui também no versículo de número 1. No primeiro versículo. E aí nós temos então. Aquele que, diz o verso, aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. O verbo conservar aqui é aquele que segura, aquele que agarra. As sete igrejas diz respeito aos anjos. Perdão. As sete estrelas diz respeito aos anjos, aos ministros, aos pastores. E o que nós aprendemos é que Jesus Cristo é aquele que segura na sua mão direita os anjos. A liderança daquela igreja. Isso mostra que o controle dos líderes da igreja está debaixo da poderosa mão de Deus. Por isso você pode ficar tranquilo. Quando você pensa no seu pastor ou nos seus pastores, quando você pensa nos seus presbíteros, nos seus diáconos, nós, que estamos na liderança, devemos ter a consciência de que nós estamos a serviço daquele que nos tem na sua mão. Estamos debaixo do controle dele. Ele é o Senhor. É ele quem controla a igreja. É ele o dono. E é isso que nós temos aqui já de início. João deixando claro que Jesus Cristo tem nas mãos as sete estrelas. Mas o texto diz mais no verso 1. Ele anda no meio dos candeeiros de ouro. Quem são os candeeiros de ouro? A igreja. Nós percebemos claramente que Jesus Cristo aqui se manifesta como pastor que passeia entre o seu rebanho. E Jesus não passeia entre o rebanho apenas por passear, não. Ele passeia como o supremo pastor, como o bom pastor, como aquele que cuida das suas ovelhas. e ele se interessa por cada uma delas. E ele está observando, ele está minuciosamente percebendo se há alguma coisa de errado com os seus pequeninos, com o seu rebanho, com as suas ovelhas. Jesus passeia no nosso meio. Ele observa, ele sabe exatamente quem entrou aqui machucado. Talvez você entrou ferido, entrou com um problema. Por isso que nós inserimos na liturgia o momento de intercessão. Porque aqui é o tempo, é o lugar aonde a gente separa para buscar o cuidado do supremo pastor. Que ele nos ajude a identificar as feridas e que ele nos ajude a tratar de cada uma delas. Ele anda entre os candeeiros de ouro. Ou seja, irmãos, ele controla e ele vigia cuidadosamente cada um dos seus. Dessa forma, nós podemos ir para o verso 2. Se Jesus controla todo mundo, se Jesus controla a liderança, ele é soberano sobre os líderes. E se Jesus é aquele que passeia e conhece o seu rebanho, ele tem acesso às nossas obras. Por isso que o verso 2 começa dizendo, eu tenho a liderança sob o meu controle. Eu passeio sobre o meu rebanho. Por isso eu conheço as suas obras. Jesus conhece as obras da igreja de Éfeso. E aí nós temos pelo menos três características que vão ser ressaltadas no versículo 2 e versículo 3, mostrando claramente as qualidades daquela igreja. Jesus não simplesmente controla, passeia, mas ele observa os pontos fortes da igreja. As qualidades. E aqui nós temos a primeira característica positiva, era uma igreja resiliente. A igreja de Éfeso, ela perseverava. Era um luseiro que trabalhava com perseverança naquele tempo. Ela não se esmoreceu diante dos ataques. Era uma igreja que estava firme na palavra do Senhor. Por isso, a segunda característica, a igreja de Éfeso era uma igreja doutrinada. Ela conhecia as escrituras, ela conhecia o evangelho, e podemos voltar ao texto de Atos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa é uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, ela era resiliente, ela era doutrinária, mas ela também era resistente contra os ataques externos. Essas características mostram que era uma igreja que avançava. Era uma igreja firme, era uma igreja sólida na palavra do nosso Deus. E o texto, versículo 3, termina dizendo que ela era assim por causa do nome de Cristo. Então, era uma igreja que zelava pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso era uma grande qualidade. E Jesus faz questão de ressaltar a qualidade da igreja de Éfeso. Uma igreja que conhecia a Bíblia. Uma igreja doutrinada. Uma igreja que estava envolvida ali no conhecimento da lei, no conhecimento da obra de Cristo, no conhecimento dos ensinamentos dos apóstolos. Uma igreja que amava a sua doutrina. Uma característica muito parecida com a igreja presbiteriana. Se você andar pelo Brasil, você vai descobrir que onde tem uma igreja presbiteriana, e não só ela, tem outras denominações também, mas uma marca da igreja presbiteriana, é o cuidado para com a doutrina. Isso é uma herança da reforma protestante. Na reforma protestante, nós tivemos ali o só a escritura. Só a Bíblia é que dita as normas. Existe toda uma preocupação com a preparação teológica dos pastores. Seminários, cinco anos de seminário. Tem que ter uma série de aprovações em presbitérios e tudo mais. Uma formação hoje de um pastor presbiteriano é de sete anos. Ou seja, isso demonstra que a igreja quer formar bem os seus pastores. Não significa que todos são bem formados, mas ela pelo menos estabelece a estrutura para que isso aconteça. Por isso, talvez, nesse primeiro ponto, nós podemos nos alinhar com a igreja de Éfeso. Também somos uma igreja que procura estruturar toda a sua existência na palavra de Deus. Mas aí, irmãos, depois desse elogio, existe uma mudança abrupta no texto. E a mudança abrupta acontece no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Os nossos diálogos só serão diálogos aprovados por Cristo quando a gente tiver liberdade para elogiar, mas também apontar aquilo que precisa ser mudado. Se a sua amizade, se os seus relacionamentos são nutridos apenas por elogios, eu sinto em lhe dizer que eles não seguem a estrutura de Jesus Cristo. Nós precisamos nos posicionar quando percebemos que existem qualidade, às vezes, naquela pessoa que caminha com a gente, mas alguma coisa também precisa ser mudada, e se nós sabemos, à luz da palavra, isso precisa ser apontado. Agora, o que eu quero destacar é que esse texto não está tratando de indivíduo. Esse texto está tratando de uma característica coletiva da igreja. Mas, agora, a característica coletiva, ela é resultado de uma decisão de indivíduos. Então, tanto a qualidade da igreja é coletiva, quanto também aquilo que Jesus vai apontar agora que precisa ser transformado. E o que Jesus tem contra aquela igreja? Ela foi uma igreja que abandonou o primeiro amor. Um problema que ameaça a vida da igreja. Ela abandonou o amor que tinha no início. Sabe aquele amor? Eu não sei se você se lembra dele. Quando você entregou sua vida para Jesus e saiu daquele encontro disposto a mudar o mundo. O perigo é que o mundo, às vezes, mudou muito. Às vezes, nós fomos, com o tempo, nos esfriando. Fomos nos tornando religiosos apenas. E aqui nós temos um dado extremamente interessante. A igreja de Éfeso era uma igreja robusta na sua teologia, mas frágil no seu amor. fria na sua ortopraxia, ou seja, na prática, mas fervorosa na sua ortodoxia, ou seja, na sua doutrina. E aí nós percebemos também que essa segunda geração precisava voltar a ter o fervor que tinha a primeira. Meus queridos, isso não acontece só aqui. Nós observamos nas Escrituras que esse é um problema e não só um problema de uma igreja doutrinária como era a Éfeso. Nós temos uma igreja como o Corinto que também enfrentava outros problemas. Gente querendo ser melhor do que o outro. Pessoas utilizando alguns dons espirituais e dizendo que aqueles dons eram mais importantes do que outros. E o apóstolo Paulo identifica na igreja de Corinto o mesmo problema que Jesus está apontando aqui na igreja de Éfeso. O problema é falta de amor. Então, a igreja, ela sempre vai resvalar para um ponto de defeito, de problema quando ela esquece o amor. O amor é o eixo central. É o ápice, é o ponto principal de uma igreja. Uma igreja que não aprende a amar não adianta ela fazer outra coisa. Amar é a lição básica da igreja que serve ao Jesus que nos amou e se entregou numa cruz. Olha o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13. Eu sei que muitos de vocês se lembram desse texto quando ele vai falar para aqueles irmãos que estavam se degladiando, se devorando, um querendo ser melhor que o outro. Paulo para no capítulo 13 e diz ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ou seja, ainda que eu fale todos os idiomas da terra e até o idioma angelical, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e quando ele coloca aí todos os mistérios, até os mistérios de Deus, ainda que eu conheça toda a ciência, presbítero Antônio Cláudio, toda a ciência, quem é capaz de conhecer toda a ciência, ainda que eu tenha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é o eixo central da igreja que segue a Jesus Cristo. Sem amor, podemos ter as melhores obras, podemos executar os melhores trabalhos, podemos nos destacar em muitas áreas, mas deixaremos de ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque estaremos sendo contaminados por aquilo que Jesus profetizou, Mateus 24, 12. Olha o que diz Mateus 24, 12. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A grande pergunta a essa altura do sermão é, quem somos nós como igreja presbiteriana da Gávea? Será que nós estamos nos tornando uma igreja eficiente em muita coisa? Queremos eficiência no trabalho com as crianças, queremos eficiência e qualidade nos trabalhos com os adolescentes e jovens, queremos uma reunião de casais pujante, queremos que os nossos homens na UPH estejam também vibrantes, queremos que a nossa SAF seja um departamento maravilhoso, queremos que os nossos ministérios todos funcionem bem, queremos uma igreja com qualidade em todas as áreas. se não tiver amor, nada vale. E eu pergunto para você, como está o seu amor? Como está o seu fervor? O quanto você tem derramado do amor de Deus que transborda no seu coração e contagiado as pessoas que estão ao seu redor? Obras, trabalho, labor, perseverança, podem estar presentes em uma comunidade que não tem amor. Por isso, o verso de número 5 vai dizer lembra-te, lembra-te, aqui tem uma série de imperativos, lembra-te, arrepende-te e volta. Não é só para ter consciência, não é só para nós sairmos daqui hoje de manhã perguntando, será que temos sido uma igreja amorosa? essa pergunta, ela é importante, mas o convite aqui é mais profundo do que simplesmente responder essa pergunta. A colocação do apóstolo João por meio de Jesus Cristo aqui, né, sendo usado por Cristo é, você, quando olha para o primeiro amor e olha para hoje, você está mais frio ou você está mais quente? você perdeu o fervor ou você está com mais fervor? Porque teoricamente quanto mais a gente convive com Cristo, mais a gente o conhece, quanto mais a gente o conhece, mais a gente ama. Essa é a matemática. Agora, ao longo da sua jornada espiritual, o amor está se esfriando ou o amor está aumentando? E aí o que nós percebemos é que devemos lembrar, lembra-te, recordar, fazer uma retrospectiva da sua jornada cristã, não apenas trazer a mente, mas também agir de acordo. E aí Jesus vai colocar, você precisa se lembrar de onde você caiu, qual foi o momento que você começou a fazer as coisas de Deus sem amor, qual foi o momento que você perdeu a vibração e a alegria pelo serviço. Essa é a mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso. E aí lembre-se de onde caíste. do fervor para a frieza. E aí, experimente uma metanoia, arrependa-te, volte ao primeiro amor, uma mudança do coração e um repúdio por uma vida sem amor. Volta. É o convite do nosso Senhor para aquela igreja. Podemos voltar ou não. Podemos pedir a Deus para que derrame amor em nossos corações ou não. Só uma ressalva. esse amor aqui não é uma decisão humana. Vocês não vão sair daqui hoje dizendo, tá bom, entendi o sermão e vou ser uma pessoa que ama mais. Você não vai ser. Porque esse amor aqui, ele não é fruto de uma resolução pessoal. Esse amor aqui é fruto do Espírito. Você só vai conseguir aquecer o seu coração com esse amor aqui à medida que buscar a presença do Senhor na sua vida. À medida que nós buscamos o Espírito, à medida que nós procuramos viver de acordo com a vontade de Deus, numa vida de devoção, esse amor vai brotar. É fruto do Espírito. Amor, paz e alegria. É Deus quem nos dá desse amor. Por isso o convite para a igreja de Éfeso e também para nós é lembra-te, arrependa-te e volta. Se não, lembra, aqui a gente mais uma vez lembra da mamãe, não é? Ou não? Faça isso, isso e isso. Se não, vai ter problema. Vai ficar de castigo. Para o adolescente, uma semana sem celular. Pensa o desespero hoje. Não é? Faça tal coisa. se não, uma semana sem celular. Faz na hora, gente. Por isso que essa geração, hoje é a geração que não bate mais. Não precisa. Não precisa bater mais nas crianças. É só tirar o celular. É mais que uma surra. Acho que tem criança que vão dizer, não mãe, bate, vai. Bate. E aí o texto vai dizer, eu venho a ti, diz Jesus. Venho a ti e retiro a tua posição de igreja. Jesus está dizendo, voltem a amar como vocês amaram lá no início. Porque se não, vocês não serão mais a minha igreja. Deixarão de ser a minha igreja. Irmãos, isso é óbvio. Isso é óbvio. Deus é amor. O Deus que é amor enviou o filho dele por amor a nós. nós recebemos esse amor. Se esse amor, ele não transborda em nós, nós deixamos de ser igreja. Podemos ter uma boa doutrina, podemos ter uma programação intensa, podemos fazer coisas impressionantes, podemos até ter noites de cura, de milagre, de profecia, como igrejas pentecostais e outras têm. Podemos fazer o que quiser, e Corinto também era assim. Podemos ter uma teologia impecável, sem amor não vale nada, a igreja vai morrer. Vai morrer. Sabe por que vai morrer? Porque uma igreja sem amor ela não tem por que existir. E Jesus é que está falando isso aqui. Se você não voltar ao primeiro amor, se você continuar com o seu coração embrutecido, eu vou tirar o candeeiro que está no meio de vós. Ou seja, a igreja não mais existirá. Não sei se você já foi a Éfeso, eu nunca fui, mas não precisa ir para saber que não tem igreja mais lá. Essa igreja está em Ruinas, porque uma igreja que não ama não tem razão para existir. Mas depois Jesus volta a fazer um elogio, ele faz um elogio, ele adverte e agora ele volta a fazer um elogio e o elogio é mas você tem uma coisa boa, você não ama mas odeia. Estranho, não é? Você não ama, está errado, mas você odeia e eu gosto disso. Crente odeia, gente? Crente odeia as coisas que Deus odeia. E aí a gente precisa entender muito bem o versículo. Tens contudo a teu favor que odeias. As obras dos nicolaitas as quais eu também odeio. E aí nós precisamos ressaltar que Deus não odeia os nicolaitas. Deus odeia as obras dos nicolaitas. E que obras eram essas? Os nicolaitas eram hereges que se sentavam com os pagãos e justificavam os seus atos imorais. Provavelmente os nicolaitas eram aqueles que queriam continuar com as práticas que aconteciam lá no templo da deusa Diana, com as suas profanações morais e estarem ali dentro da igreja como se nada estivesse acontecendo. E Deus fala assim não. Esse tipo de atitude eu odeio e eu estou feliz porque vocês também odeiam esse tipo de atitude. Provavelmente as práticas nicolaitas estavam ligadas a Balaão lá no Antigo Testamento e a Jezabel. Essas figuras históricas representavam Balaão a idolatria e Jezabel a imoralidade. E o Senhor deixa claro que Ele não comunga com uma igreja que começa a absorver princípios imorais de uma sociedade pagã. e esse é um ponto que o próprio Deus ressalta aqui no versículo 6. E aí nós caminhamos para o final já no verso de número 7 quando o Senhor diz por meio de João quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a igreja. Essa expressão quem tem ouvidos ouça foi utilizada por Jesus em todo o seu ministério. Por exemplo Marcos 4 9 Mateus 11 15 e olha só quem tem ouvidos para ouvir ouça. Mais uma vez Jesus diz isso ou seja é uma palavra profética você que tem condições de me ouvir agora preste muita atenção é uma advertência e aí Jesus vai falar ao vencedor quem é o vencedor é o conquistador isso aqui é uma metáfora esportiva ou militar aquelas pessoas que se dedicavam ao esporte ou a carreira militar e agora essa figura é colocada para o cristão Paulo também utiliza a figura do atleta como aquele que persevera para conquistar o grande prêmio esta é a colocação que nós devemos estar pessoas que perseveram para amar pastor eu preciso entender qual o projeto de Deus para a minha vida na igreja o primeiro deles seja uma pessoa amorosa contei no primeiro culto fui buscar as flores da mãe da Bia na floricultura mãe da Bia falei para a Bia é a última vez vai fazer 13 anos da próxima você busca já deu né gente o pai organizar a festa para o dia das mães e aí cheguei na floricultura e eu estava conversando com o dono da floricultura na possibilidade da gente colocar flores naturais aqui na igreja é um negócio caro né gente e aí ele falou mas qual a sua paróquia eu falei querido eu estou comprando flores para a mãe da minha filha então é na igreja presbiteriana da gávea ele conheça uma pessoa lá da sua igreja meu Deus que esse homem vai falar gente boa demais falou o nome da pessoa que eu não vou contar para vocês para que essa pessoa não se orgulhe conto não conto não gente boa demais pensa num sujeito que eu gosto dele inclusive pastor nós vamos fazer o seguinte vou montar os buquês para o senhor Luciana nosso problema quase resolvido vou montar o buquê para o senhor não vou nem cobrar eu falei esse homem não está sabendo do tamanho do arranjo que eu preciso eu falei não vamos conversar depois mas ele falou aquele membro da sua igreja é um amor ou pessoa gente boa que alegria irmãos que alegria agora você acha que pastor quando alguém fala conheça uma pessoa da sua igreja fica alegre assim automaticamente toda vez imagina eu chegar em algum lugar conheço uma pessoa lá da sua igreja geralmente a gente fica calado conheço uma pessoa lá da sua igreja você fica assim o que que ele vai falar está me devendo pastor já tem uns três anos isso eu nunca ouvi aqui na última semana é nunca ouvi nunca ouvi todo mundo aqui está pagando as suas contas amém nem olhei vamos lá gente nós precisamos transbordar amor na sociedade é na floricultura é na universidade é na empresa por onde a gente anda as pessoas precisam nos identificar como pessoas amorosas nós somos chamados para ser amorosos antes de qualquer coisa por isso que eu sempre ensino para os adolescentes e jovens antes do indivíduo saber que você é crente ame o primeiro porque depois que você o amar e ele te amar você pode falar que você é crente que ele não vai querer deixar de ser seu amigo porque você o amou primeiro temos que aprender a amar o nosso desafio não é só ficar espalhando a boa nova da salvação não é viver a boa nova da salvação é dizer para as pessoas sabe o que Cristo vai fazer com você não olha para mim não foi isso que Paulo nos ensinou a fazer ser de meus imitadores como eu sou de Cristo Paulo está dizendo olha para mim não é que Paulo era o bambambam não Paulo diz olha para mim e veja como eu olho para Cristo precisamos ser amorosos 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 não fica no seu trabalho no seu ambiente nem para seu marido nem para sua esposa que às vezes não é evangélico não fica querendo ensinar doutrina vocês já perceberam que nós estamos numa época no Brasil que a gente quer ensinar doutrina para incrédulo a gente quer dizer para o incrédulo como que ele tem que viver ele não tem a obrigação de cumprir a lei que a gente cumpre os mandamentos que a gente tem gente ele tem o incrédulo tem obrigação de crer na sistema moral nós temos que fazer o que com os incrédulos amá-los amá-los ele tem que acreditar que você o ama mais do que qualquer coisa isso vai mudar completamente o nosso país quando nós formos uma comunidade realmente amorosa e vai ter um prêmio para quem viver assim qual é o prêmio comerão da árvore da que coisa maravilhosa que árvore é essa volta lá para Gênesis 2.9 olha o que diz o texto de Gênesis 2.9 do solo fez o senhor deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento e também a árvore da vida no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal adão e eva escolheram qual árvore a do conhecimento do bem e do mal o que que Deus teve que fazer com a árvore da vida porque uma vez que eles comecem eles iam ter a eternidade olha só o que diz o próximo texto Gênesis 3.24 vamos ler juntos e expulso o homem colocou querubins ao oriente do jardim do éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida adão e eva optaram por comer a árvore do conhecimento do bem e do mal o que que deus fez com a árvore da vida protegeu com anjos adão e eva não podem chegar aqui nessa árvore e aí eu pergunto para vocês onde essa árvore está porque o texto está dizendo que nós vamos comer dela está aqui a onde apocalipse vai nos responder 22 2 por favor olha só no meio da sua praça de uma e outra margem do rio está a árvore da vida que produz 12 frutos dando o seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a cura dos povos a árvore está guardada nos céus e essa árvore vai descer quando a nova Jerusalém descer e nós vamos poder comer dessa árvore e você pergunta pastor mas isso é simbólico ou literal a gente vai descobrir lá a gente vai descobrir lá eu quero acreditar que é literal mas eu não posso afirmar com tanta ênfase o que importa é que a árvore da vida significa eternidade o que Deus está dizendo é quem é viver cheio de amor amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo vai experimentar a vida eterna o paraíso o jardim ou o parque fechado essa é a ideia de paraíso novos céus e nova terra é lá que nós viveremos eternamente com Jesus Cristo numa comunidade de amor pleno o que nós não imaginamos não dá para imaginar o que é viver numa comunidade de amor pleno só nos céus nós viveremos isso mas enquanto não chegamos lá precisamos ser resilientes precisamos ser doutrinados precisamos ter resistência contra os ataques do mundo coisas que Jesus elogia na igreja de Éfeso mas mais do que tudo isso precisamos ser a comunidade do amor ame o seu irmão ame a sua irmã em Cristo ame a sua família ame os seus pais papai mamãe que estão aqui hoje filhos o que eles querem de vocês é honra conforme Deus ordenou vocês já imaginaram adolescentes e jovens e nós adultos também que no decálogo os dez mandamentos um deles é honra teu pai e tua mãe para que prolonguem os seus dias de vida honrar pai e mãe não significa concordar com tudo que papai e mamãe faz honrar pai e mãe significa colocá-lo numa posição elevada independente de quem ele é meu pai não era um homem convertido apesar de ser o dia das mães vou falar do meu pai e eu me lembro que o conselheiro da UPA numa palestra quando eu era adolescente deu essa aula e ele falou assim não importa quem é seu pai não importa quem é sua mãe eles precisam ser honrados ah mas eu não concordo com isso que meu pai faz eu não concordo com essa atitude eu não concordo não importa o que você concorda ou não concorda eles devem ser honrados eles precisam ser colocados num pedestal e você precisa ter todo o respeito para com eles queridos adolescentes e jovens e adultos e todos nós que ainda temos mães honrem os seus pais honrem a sua mãe porque isso é mandamento do senhor e isso vai te ensinar a amar quem não consegue amar a esposa não vai conseguir amar os irmãos da igreja quem não consegue amar o marido não vai conseguir amar os irmãos da igreja quem não consegue honrar os pais não vai conseguir amar na igreja e nem vai conseguir amar em qualquer outro ambiente o núcleo central para a gente derramar amor é a nossa casa por isso se nós queremos ser uma igreja com doutrina mas também com amor comece a transformação na sua casa pedindo a Deus para que faça de você ali um instrumento que transborda amor e só o Espírito de Deus vai conseguir fazer com que você viva dessa forma e a nossa oração é para que ele nos capacite a viver assim pessoas que transbordam amor para a glória do Senhor amém? vamos orar querido Deus obrigado porque o Senhor é a nossa referência de amor e quão bom é Deus sabermos que o teu amor transborda ao ponto do Senhor entregar o único filho Jesus Cristo para morrer numa cruz por nós mas o Senhor mesmo disse agora vocês devem ir fazer o mesmo amar uns aos outros e é claro Deus que amar uns aos outros envolve ter dificuldade de relacionamento porque as vezes pessoas discordam pessoas tem personalidades diferentes mas o Senhor nos chamou para amá-los e também para que eles nos amem mas nós só conseguiremos fazer esse movimento se o teu Santo Espírito Deus nos tratar por isso querido Deus derrame do teu Espírito sobre nós para que sejamos conhecidos como uma igreja amorosa oh Deus oh Deus não nos deixe que as ciladas e os enganos nos tomem as vezes podemos ir por caminhos perigosos achando que o fato de sermos uma igreja doutrinada com tantas atividades é o suficiente o que essa mensagem nos mostra hoje é que tudo que fazemos e tudo que pensamos de nada vale se não for feito com amor por isso Deus quebranta-nos para voltarmos ao primeiro amor essa é a nossa oração no nome de Jesus amém